Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Começamos mais uma edição do Eldorado Expresso, programa que tenta resumir as notícias mais importantes do dia, que vai ser pauta bem rapidinho aqui para você na TV Estadão. Começamos falando sobre o celular do presidente Bolsonaro que foi hackeado por aquele grupo preso na última terça-feira pela Polícia Federal. Aliás, a confirmação desse hackeamento veio pela própria PF, que passou ao Ministério da Justiça e já avisou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo isso naquele contexto, hoje a capa do Estadão traz a informação também de que um dos envolvidos, o Walter Delgatti Neto, um dos presos, confessou à polícia que teria oferecido as mensagens capturadas do ministro Sérgio Moro ao site da Intercept Brasil. As investigações, claro, continuam. A polícia quer saber, inclusive, se há algum patrocinador dessa ação e o Estadão acompanha tudo em tempo real. E todo mundo está de olho hoje sobre essas repercussões no mercado a partir das divulgações da política de saques do fundo de garantia. Ontem a equipe econômica se reuniu, falou sobre o assunto, sobre essa nova modalidade que vale mesmo a partir de 2020. Quem tiver carteira assinada pode fazer esse saque mensal no mês do seu aniversário. Mas a partir de setembro, quem também optar por essa modalidade vai poder sacar cerca de R$ 500. Toda a política econômica foi muito incentivada durante a entrevista coletiva. O ministro Paulo Guedes sempre falou que aquilo estava sempre em programação, que era muito importante que pelo menos o PIB possa crescer a partir de 0,3% com a injeção de dinheiro na economia. E, claro, acompanhamos também na Editoria de Economia mais informações sobre o assunto. Bom, e a chuva em Pernambuco ainda deixa um rastro de alagamentos, de pessoas mortas. Ao todo, mil pessoas estão desalojadas e 12 vítimas fatais, tudo por conta de deslizamento de barreiras, especialmente no Recife, Abreu e Lima e também em Olinda. As cidades decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Uma pessoa ontem, uma mulher, estava grávida de oito meses e foi resgatado o corpo dela pelo corpo de bombeiros e a previsão de chuva também para essa quinta-feira. Outro assunto é o esporte, destaque para Libertadores, já que o Flamengo perdeu ontem, teve um péssimo resultado e quem se destacou foi o Inter, que ganhou de 1 a 0 contra o Nacional em Montevideo, melhor entre os brasileiros na competição até agora. Por falar em brasileiros, tem acompanhamento aqui do Estadão em Loco, lá em Lima, tem Pan-Americano rolando, o Brasil já se deu bem ontem, duas vitórias lá no vôlei de praia e amanhã tem a abertura oficial dos Jogos Pan-americanos em Lima, no Peru. E nos cinemas tem a estreia de Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, que retrata a vida de um serial killer que matou pelo menos 30 mulheres nos Estados Unidos na década de 70. Ele é conhecido por ser um galã, ter convencido essas mulheres, ter algum relacionamento com ele e também ele se defendeu nos tribunais nos Estados Unidos. O Zac Efron é quem estrela, o protagonista, tem destaque no Estadão de hoje também no Caderno Cultura. Esses e outros destaques você acompanha, claro, no Estadão ao longo de todo dia e eu volto amanhã sempre nesse mesmo horário. Até!